Boa tarde, maninha da putaria. Boa tarde, cacadão. E aqui, o rei tá dando cheio? Rapaz, eu ia botar de cheio agora, rapaz. Tá dando uma pescaria aqui. Tô, rapaz. Eu tô, inclusive... Tô passei aqui. Tá afogando a boia, não. Tá afogando, maninha. Tá. Arriba. Eita, mano. Olha isso. Dá quantos quilos? Rapaz, tá na faixa de 17 quilos. Pega ele aí, vai noir aí. Rapaz, ele é bicho. O caboclo é grande. Aí, ó. 17 quilos e 35 gramas. Como é o nome dele? Rapaz, é cara preto. E pra nós aqui, que é sertanejo? Só se encontra lá no sertão, esse peixe aqui. Como é o nome dele? Pra nós aqui, como é sertanejo? Rapaz, é o caratilasca. O nome da caratilasca. Puxa, olha, olha. Dá 17 quilos e 30. Eu meti pesando a balança agora. E agora você vai soltar? Rapaz, eu tenho que soltar o bichinho, né, rapaz? Eu vou dar uns parabéns pra, como é o nome daquela negada lá que pesca? Eu me esqueci. Você vai fazer igual eles, né? Vou fazer o pesca-companhia. Pronto, pesca-companhia. Vou soltar o bichinho de margazinho, pessoal. Pra quem não sabe. Você vai fazer igual eles, né? Vou fazer igual aquele pesca-companhia. Vou botar aqui o avário aqui no chão. Vou soltar o bichinho, viu, pessoal. Cuidado, maninho da vitaria. Vou soltar o bichinho pra não maltratar ele. Valeu, pessoal. Perfeito. Vou aqui dentro tudo. Você abaixa aí, maninho da vitaria. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Como é que você faz, ó. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Aê, rapaz. Aê, rapaz. Eu quero agradecer também, rapaz. É todos que estão curtindo meus vídeos aí, mano, da vitaria no YouTube, rapaz. Que o pesca-companhia gosta daqui, não tem outro, não, hein, mano? Só um peixe é de dar 17,30kg. Pode dar pra 5 famílias comer esse peixe, mano. 17,30kg. Dá pra comer um mês e dois dias. Amoçando, merendando e jantando, rapaz. Mas, infelizmente, nós soltemos pra água de novo. Pra reproduzir, né? Só foi um. Mas quando ele pegar o segundo, que é maior que o terceiro. Porque nós começamos a pescaria agora, né? E tá dando a enchente, né, Rui? Essa água do... Do açude do Angita. É muito bonita a água, pessoal. Eu quero até parabenizar também. E vai dar até um pulo aí dentro. Vou dar até um pulo, rapaz. Porque tu sabe que a gente vem... Com a pescaria assim, tomar um banho encernado na vida, né, rapaz? É isso aí. Nós veio aqui só por causa que nós quer parabenizar o trabalho aí da pescaria. Da pescaria. Qual é o nome da pescaria deles lá? É, o Pesco Companhia, rapaz. Isso! Quero parabenizar todos que fazem esse trabalho. E os seus amigos que tá aí? Rapaz, tem o Leonardo que tá ali, ó. Tá fazendo presença ali também. Tem o Denis aqui também que tá até, inclusive pegando o outro aí também. Mas graças a Deus, rapaz. Tá muito bem. É... A pescaria não deu muito boa, deu boa. Mas se tivesse... Se tivesse o solzinho mais quente, um pouquinho, ia dar mais canal pra nós. Já que agora que tá chovendo, não deu canal, né? Não deu canal não. Mas infelizmente, já tá tudo... já tá beleza. E nós peguemos um peixe de 17kg e já tá tranquilo, né? Não, foi provavelmente pra semana todinha. Agora você vai dar um pulo aí pra mostrar pra Negara. Eu vou olhar aqui como é que tá a situação da água, cara. Porque eu quero dar até um pulo mortal pra... É... 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 Câmbra lenta, pode ser? Pode ser. Hã? Vai pula aí, maninho da putaria! Vamos ver como é que tá o estado do mundo. Se tá muito fundo, tá muito rato... Mas vai dar certo. Sim. Vamos começar a rodar pela dente. Pessoal, eu quero ir câmbra lenta, viu? E eu quero parabenizar também a todos que estão fazendo... É... Tô inscrevendo no canal do Maninho da Putaria. É... Maninho da Putaria no YouTube e também tem no Instagram. Vai lá e daí se inscreve no meu canal e mande like. E tá com o dedo no sininho. Valeu, pessoal! Dá essa força aí pra nós que nós agradece. Vamos lá, maninho da putaria, dá esse pulo aí pra Negara. Olha aqui, ó. Maninho... Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!